Música Só na última sexta eles colheram 25 quilos de morango. A produção média por semana é 10 quilos. A gente conseguiu trazer mudas importadas lá da Patagônia, que hoje estão nos trazendo um potencial genético, um vigor e uma sanidade muito maior. Cada plantinha dessa tem potencial para produzir até 1 kg de fruto. A gente está conseguindo chegar em uma média de 800 gramas. Se a gente fosse comparar com o manejo do solo tradicional, que não é nessas bancadas aqui, alguns trabalhos que a gente já fez mesmo, eu em parceria com o Daniel do Instituto Federal de Santa Catarina e o Luiz da Emater de Agudo, a gente conseguiu aumentar em 41%. A gente saiu de 390 gramas naquele solo para 800 gramas aqui. Isso representa 5 mil reais a cada mil plantinhas. Então o Luiz, que tem capacidade para 4 mil plantas nessas duas estruturas, está ganhando 20 mil reais a mais só por adotar esse sistema, que é o que a gente tem de mais tecnológico hoje na cultura do morango. Agora o menino que nasceu em Agudo, conhecida como a Terra do Moranguinho, técnico agrícola pelo Instituto Federal Farroupilha, estudante de agronomia na UERGS, é o responsável técnico da LD Morangos. Nesse ambiente a gente reduz em 80% a incidência de doenças fúngicas, então é menos aplicação de fitossanitários, é menos custo para o Luiz e é um produto de maior qualidade para a sociedade, porque a gente está falando de um fruto in natura, não passa por nenhum processo de industrialização, a gente colhe, mal lava e já se alimenta, é isso que a gente quer. E tu, Giovanni, que veio lá de Agudo, que é a terra do morango. Isso mesmo, então agora a gente quer repovoar Cachoeira do Sul aqui com os morangos, trazer essa cultura também e mostrar que é possível ter renda em pequena propriedade. A estufa tem 250 metros quadrados. O investimento total, somando estrutura, muda, substrato, sistema de irrigação, foi de 15 mil reais. 200 quilos foram colhidos em um mês. E o quilo está sendo vendido por 20 reais. Não estamos dando conta porque é muito pedido, aí nós temos meio reserva para o pessoal, o pessoal vai ligando, a gente vai reservando, mas a procura é grande. Os agricultores que plantam milho no Rio Grande do Sul podem ter ganhos importantes com o aumento das exportações ao longo do ano. O Estado é um dos seis maiores produtores do alimento no país. Segundo especialistas no mercado, o milho tem se destacado pelo crescimento do peso na balança comercial do agronegócio brasileiro. As exportações de janeiro a setembro somaram mais de 129 milhões de toneladas, uma elevação de 132% na comparação com o mesmo período de 2018. Hoje, entre os alimentos, está em segundo lugar no ranking dos produtos exportados, em uma tendência que contrasta com a queda de vendas da soja, pelo fato da China dispor de bons estoques dessa commodity. Um século e meio. Hoje, o mercado público de Porto Alegre comemora 150 anos. Patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, o prédio original foi construído em 1869. Foram muitas modificações devido ao crescimento da capital e novas necessidades, mas também porque o mercado passou por enchentes, como a de 1941, e por pelo menos quatro incêndios. O último, em 2013, se alastrou rapidamente e consumiu boa parte do segundo piso e do telhado. Até hoje, as atividades no andar superior não foram totalmente retomadas. O plano mais recente da prefeitura é repassar a gestão do mercado em forma de concessão para a iniciativa privada já no próximo ano. Uma consulta pública foi aberta há duas semanas para ouvir os porto-alegrenses. Até o final da tarde, hoje, uma série de atividades como eventos religiosos, apresentações de dança e um abraço ao mercado com chuva de balões estão na programação do aniversário. O Rio Grande do Sul segue sob influência de uma frente fria. Nesta quinta-feira, deve ainda chover em grande parte das regiões, com a metade norte recebendo os maiores volumes. Em relação à temperatura, a instabilidade faz com que ela fique amena. E esse quadro deve permanecer até o domingo na maioria das áreas do estado. Porto Alegre terá uma tarde nublada e chuvosa. A temperatura fica entre 17 e 20 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima é de 15 e a máxima não passa dos 19. No norte, em Ijuí, os termômetros marcam entre 17 e 24 graus. O ex-bancário Ricardo Neis, que atropelou ciclistas no bairro Cidade Baixa, na região central de Porto Alegre, em 2011, terá que começar a cumprir de forma provisória a pena de 12 anos de prisão. A determinação é da presidência do Superior Tribunal de Justiça. O STJ acatou o pedido feito pela Procuradoria de Recursos do Ministério Público Estadual. Neis foi condenado pelo Tribunal do Júri, em 2016, por 11 tentativas de homicídio e 5 crimes de lesão corporal e também teve a carteira de habilitação suspensa. A defesa dele pode recorrer contra a decisão do STJ. Um dos esportes mais procurados pela garotada, por meninos e também pelas meninas, o futsal, principalmente nas aulas de educação física. E essa foi mais uma etapa dos Jogos Escolares de Estrela, competição que reúne aqueles que jogam já há alguns anos ou os que estão apenas começando, aqueles que treinam no turno oposto ou só durante as aulas. Uma ferramenta de integração. A principal é a integração entre os alunos aqui de Estrela, de todas as escolas. E o futsal é onde as escolas mais participam. Eu, dos Jogos Escolares, participo desde que vim morar aqui em Estrela, isso faz 5 anos. Desde que estudava em outros colégios aqui em Estrela, sempre participei de todas as modalidades. Então, isso é uma coisa muito legal para os colégios e para os alunos, porque a gente sai do colégio com essas práticas esportivas e vai jogar contra outros colégios, essas competições. Sim, é muito bom a gente conseguir socializar com outras escolas também e sair do cotidiano da sala de aula. Em uma das escolas que participam de diversas modalidades dos Jogos Escolares, o esporte é trabalhado tanto em sala de aula como ferramenta educacional, quanto fora dela. O conteúdo entra no esporte coletivo, a gente vê várias modalidades, mas o futsal, óbvio que tem preferência, a agorizada tem preferência e a gente vê na educação física e aqui na escola a gente tem no turno oposto também. Tem as aulas de que é mais treino, mas mais para os meninos. As meninas vêm porque elas se identificam e gostam, mas elas não treinam, mas a gente vê na aula de educação física. A gente sai da sala de aula para representar o nosso colégio nos esportes e para mostrar o que a gente aprende na educação física, o que a gente pratica. Diversos benefícios nos esportes em suas diversas modalidades. A questão da saúde e eles têm... Ah, prof, posso cumprimentar minha professora da outra escola? Ou cumprimentar meus colegas? Claro que pode, né? Isso que é o bacana dele ver, assim, os laços que eles ficam nessas passagens, assim, de uma escola para outra, né? Tem vários times já, não tinha tanto ano retrasado, agora a gente está vendo que está crescendo. A Mostra Universidade na Rua reuniu alunos e professores de instituições públicas de ensino para apresentar as pesquisas, os projetos de extensão e os serviços prestados pela comunidade acadêmica para a população. A atividade aconteceu no Largo Glênio Pérez, no centro da capital. A iniciativa partiu dos próprios estudantes. A gente acha que o tema da educação vem se consolidando como um tema de maioria social. Todo mundo se preocupa com os rumos da educação e hoje com os cortes de verbas que já estão ocorrendo dentro da URGS, a gente não tem condições de estar mantendo esses serviços. A gente hoje quer mostrar para a população o porquê que a gente quer que a gente consiga manter a nossa universidade no próximo período, não só a URGS, mas todas as universidades públicas do nosso país. Hoje a gente vem sofrendo uma série de ataques na área da educação e para que a comunidade possa aderir a essa defesa da educação junto com a gente, a gente acha que eles precisam saber o que é produzido dentro da universidade. A universidade pública é responsável por mais de 95% da pesquisa científica desenvolvida no país. A universidade pública quer, os números são claros, é quem desenvolve tecnologia, quem desenvolve projetos na área da saúde. São pesquisas que impactam diretamente a vida das pessoas para a comunidade conhecer o que é dentro da universidade. O sindicato dos professores da URGS, embora não tenha aderido à greve nacional de 48 horas, iniciada nesta quarta-feira em razão dos cortes de verbas feitos pelo governo federal, também apoia a iniciativa. Temos certeza que é uma luta justa, é uma luta importantíssima para o nosso povo brasileiro, na defesa de uma conquista que é já secular à universidade pública. Universidade pública significa soberania. Obrigado.